Música Paralisação, protestos, eleições, crise. O cenário político-econômico brasileiro tem sofrido por falta de administração pública e nas ruas e rodovias a insatisfação popular tem se manifestado por meio de paralisações e protestos. Quais são as consequências desses movimentos para a política e para a economia do país? Até as eleições, como ficam as coisas aqui no Brasil? TV Câmara Entrevista começa agora com o tema de hoje que é economia em tempos de crise. Vamos tentar falar sobre o momento político-econômico do país com o economista William Retamiro e o professor de filosofia e sociologia Douglas Elias Ferreira. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês. Foi até difícil a gente criar o tema do programa, que era momentos de crise, crise econômica e política. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre a conjuntura que estamos vivendo no país, que aí passa pela questão política e também passa pela questão econômica. Eu queria começar a gente falando um pouquinho sobre o que representou essa paralisação, a greve dos caminhoneiros, que acabou 11 dias aí, que de certa forma causaram desabastecimento no país e trouxeram à tona muitas questões do momento político atual. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês interpretaram esse movimento? Quero agradecer o convite, mais uma vez à TV Câmara, a participação. Eu entendi o movimento dos caminhoneiros como um dia de reflexão. E aí, a partir desse dia de reflexão, foi aumentando, aumentando, ganhando corpo, ganhando força e principalmente com o apoio, aparentemente, da população. Quando você começa a manifestação, a população não estava acostumada com a falta de determinados produtos e isso, quando começou a mexer, falou, nossa, agora isso é sério mesmo. Eu costumo dizer, quando estava rodando as redes sociais, o apoio, eu também sou caminhoneiro e tudo mais. E aí, você, professor, você apoia? Eu falo, qualquer movimento legítimo, democrático, tem que ser apoiado. Só que nós temos que entender que cada categoria tem as suas reivindicações. Então, os caminhoneiros partiram do problema que eles tinham e, aparentemente, avançaram. É um ponto. Só que, cada categoria vai ter que brigar pelo seu espaço. E os caminhoneiros, eu fiz uma postagem dizendo o seguinte, nós estávamos acostumados com o caminhoneiro trazer alimentos, trazer vestuário, produtos e eles nos trouxeram uma coisa que, aparentemente, estava meio esquecida. Eles nos trouxeram esperança. Ou seja, dá para fazer um discurso, dá para ter um debate de forma democrática, buscando direitos. E assim, eu entendi essa manifestação. William? Primeiro, eu ia agradecer a Elton, professor Douglas, pela oportunidade de estar aqui. Do ponto de vista sociológico, também, dessa visão que o professor comentou, eu vou trabalhar um pouco mais a questão, um pouco da sociedade também. Que a sociedade, o que eu vejo foi o seguinte, que a sociedade percebeu um processo de divisão de categorias ao mesmo tempo. Enquanto se lutava por uma situação de preço, de baixa de combustível, depositou na categoria dos caminhoneiros uma relação de que não eles vão nos ajudar para poder fazer o preço do combustível cair. Quando se viu o que acontece, o resultado foi completamente diferente. Relativamente para alguns foi benéfico, alguns caminhoneiros foi benéfico, principalmente para as empresas transportadoras, enquanto que os caminhoneiros autônomos ainda não receberam benefício decorrente dessa paralisação, que seria a redução dos 46 centavos na bomba de combustível e tudo mais. Mas o combustível, pelo contrário, ele subiu nesse período de crise, tanto que nós vimos filas imensas nos postos de combustíveis, e também não vemos o preço estar tal qual estava antes da manifestação. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, no estudo que eles fazem sobre os municípios, em Jacarei, por exemplo, o preço médio do combustível da gasolina está em R$ 4,35. Então, nós não vimos um ganho. Então, nesse ponto, o que acontece? A sociedade, de certa forma, também ficou relativamente frustrada, porque se esperava que isso levasse a uma redução considerável do preço de combustíveis, a mudança de política de preço da Petrobras, mas isso não aconteceu. Então, ao mesmo tempo que se trabalhou essa questão da identidade da sociedade, de que tem uma experiência que movimentos, de fato, democráticos e legítimos precisam ser apoiados, e, do outro lado, o resultado ainda não consolidou aquilo que a sociedade esperava. E nós vemos que isso daí, o que resultou, a principal situação, foi somente a saída do presidente da Petrobras, o Pedro Parente, do comando da empresa. Porém, a política de preços, que ainda é, ao meu ver, particularmente nociva para a economia brasileira, ainda não teve resultado. Vocês não acham que, de certa forma, a gente, como o professor falou, no primeiro momento tivemos a adesão da sociedade, porque é um tema comum a todos, o preço do combustível, todos os cidadãos aí temos uma dependência muito grande de carro, acabamos simpatizando com esse tema. Mas aí, quando começa a acontecer o desabastecimento, a dificuldade de encontrar lideranças do movimento, também nos trazem uma nova forma de movimento, mais fragmentado, nós não temos o papel dos sindicatos tão claramente. Quando o governo, por exemplo, reúne alguns membros da categoria e diz que tem um acordo, as pessoas nas estradas continuam paralisadas, porque não tinha representatividade. Essa paralisação, ela evidencia algo muito maior, que é uma crise de representatividade, um momento político difícil de identificar atores, identificar temáticas únicas. Como vocês veem isso, do ponto de vista da política? Achei interessante que no domingo, quando o presidente foi, fez o pronunciamento que estava tudo acordado, tudo certo, fim do movimento, e logo começou a bombar pela rede social, que não é isso, que o acordo foi feito com grupos que não representavam os caminhoneiros. Na verdade, essa falta de liderança, já não é de agora, né? Parece que as instituições acabam sendo fragmentadas, e sendo fragmentadas, o líder acaba perdendo um pouco essa voz. Eu fiz uma experiência muito interessante, que depois desse pronunciamento, na segunda-feira eu fui trabalhar, e aí deixei o carro em casa e fui de ônibus. E passei uma experiência interessante, porque passou dois ônibus lotados, e eu falei, nossa, como é que eu vou nesse ônibus, né? Mas uma senhora, ela ficou assim, brava, porque o ônibus não parou. Aí eu falei assim, mas calma senhora, o ônibus está muito cheio, lotado. Eu falei, não, mas isso é normal pela manhã, entendeu? Então, algumas coisas rotineiras, que para algumas pessoas, no caso do transporte, parece que não alterou muito. Mas também eu vou pelo lado da pessoa que ia abastecer, mesmo na crise do transporte. Era muito interessante, que a pessoa que estava lá cinco horas, tentando colocar gasolina no seu carro, ela apoiava a grana do caminhoneiro. Eu apoio ele e tudo mais. Mas esse ato era um ato do caminhoneiro. A vida parecia que queria seguir, mesmo com os problemas, mesmo com o aumento de combustível de alguns postos de forma abusiva, algumas mercadorias também começando a ter escasseitos com preço abusivo, a população ainda ficava... Eu apoio eles. Mas naquela ideia, assim, esperando o salvador da pátria. Parece que entenderam que o movimento dos caminhoneiros seria essa retomada... E não é assim que funciona, né? Talvez a participação mesmo efetiva da população, talvez sim, mas não vai aparecer esse salvador da pátria. Talvez o salvador da pátria seja o João, a Maria, o seu Zé, o Marquinhos, essas pessoas entendendo que participando efetivamente, nós vamos construir uma sociedade melhor. É, do ponto de vista político, tem essa questão do salvador da pátria, que é uma cultura que a gente tem. E no ano eleitoral ainda. E no ano eleitoral é mais contundente ainda, porque é a nossa cultura, né? Que a gente tem de sempre ter o senhorzinho, na época dos escravos, que fazia e atendia as benesses. Na época do império, que se fazia com que o rei fosse o grande salvador da pátria, literalmente, nessa situação. E ao invés de nós acreditarmos em um projeto coletivo de sociedade. E do ponto de vista político, eu particularmente ouvi uma situação na qual o governo se demonstrou inábil em relação a dialogar com a sociedade. Ele está muito tão acostumado a dialogar com empresários, que na hora que era necessário discutir com uma categoria de fato, com uma situação da população de fato, ele se mostrou fora desse quadro de debate, da qualidade desse debate. Tanto que quando se anunciou o primeiro acordo, ele não teve de fato efeito e o governo acabou passando por uma situação vexatória em relação à continuidade da greve, da manifestação dos caminhoneiros. E também do ponto de vista político, nos leva à seguinte discussão. Até quando a gente vai ficar dependendo de um modal rodoviário? Sendo que nós temos políticas e ações e políticas, investimentos que já existiram. No tocante, a mudança do modal viário brasileiro, principalmente em transporte coletivo, já que o professor colocou a situação do transporte público. Se a gente pegar o estudo, o desenvolvimento do Magleve, por exemplo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o perfeito para as cidades médias, porque ele tem um custo, é um VLT, com custo bastante inferior, por exemplo, aquele que foi colocado no Rio de Janeiro para as Olimpíadas, é muito inferior, a manutenção é muito menor no tocante aos custos, mas só que nós não vemos esse desenvolvimento, esse incentivo para que chegue de fato nas cidades médias, principalmente, e onde se tem um gargalo muito grande decorrente ao transporte público. Então, politicamente, nós temos que discutir, primeiro de tudo, se temos de fato ou não um governo no qual está sendo hábil no tocante ao diálogo com a sociedade, diretamente dessa forma. E do outro ponto de vista, para discutir se nós temos uma política pública de longo prazo para transformação e mudança da cultura de transporte público nacional. Eu vou chamar o professor também, o professor Willian. Nessa conjuntura de governo, de se pronunciar e o povo, ou os próprios caminhoneiros aceitaram ou não isso, eu achei muito interessante a postura do governo do Estado de São Paulo, que aí sim parece que houve uma habilidade em chamar as partes para conversar, ver o que poderia ser feito e a partir disso, governo federal, é isso. Vamos partir disso, nesse primeiro momento, para resolver esse problema, acalmar a situação e depois disso, aí nós podemos discutir. Porque o grande problema, quando você tem a questão do transporte rodoviário, tudo fica mais caro, não é? E aí, mais para o economista, a ideia, né? Poxa, a questão do transporte, a questão da manutenção das rodovias, tudo isso vai ser agregado a onde? No preço das mercadorias que a gente acaba consumindo. Então, eu vi nesse momento a participação do governo paulista em articular esse meio de campo com o governo federal, que foi de forma positiva e de certa forma estancou e parou isso por um determinado tempo, né? Em relação, por exemplo, a nossa regionalidade, a questão do estado de São Paulo, se lançou esse ponto, eu tenho uma contraposição no tocante, a questão de fato discutir a melhora. Porque nós temos aí anos, já décadas até mesmo, da qual nós não vemos uma mudança significativa na situação de transporte público, de mudar o viário adequado para a sociedade. Nós temos um problema muito sério, que é uma, vamos dizer, para o nosso Vale do Paraíba, se eu quiser me deslocar de transporte público daqui de Jacareí para Taubaté, eu vou levar quase quatro horas. Porque eu tenho que pegar um ônibus do bairro onde eu moro até a rodoviária, da rodoviária eu tenho que ir até São José, de São José pego um outro ônibus intermunicipal que vai para Taubaté. Ou seja, daí nós temos uma duta, nós temos ainda uma política que privilegia o automóvel, né? Sendo que se eu pegar daqui para Taubaté de carro eu vou gastar aproximadamente 40 minutos, aproximadamente. Daí a gente discute, será que está sendo feito, foi de fato feito? Porque nós temos uma questão geográfica do Planalto, da planície aqui do Vale do Paraíba, a facilidade de acesso, essas coisas todas, e nós não vemos incentivo para isso. Então nós temos que discutir política pública de longo prazo. Obviamente, resolver esse problema, essas questões voltadas de pontuais, como foi a manifestação dos caminhoneiros, é importante, mas a gente saiu, apagou incêndio. Não se apontou nada de fato. Daí foi assim, mas não pode se apontar numa crise, não é tempo hábil, mas só que nós temos anos e anos esperando essa situação. E nós precisamos de uma política de longo prazo, voltada para as várias áreas, como aqui o nosso assunto é a situação da questão econômica, a partir da manifestação dos caminhoneiros, nós temos que ter uma política pública de fato que viabilize logisticamente a nossa região. E principalmente porque isso traz dinâmica econômica e a gente não vê esse projeto aí em pauta. Eu, praticamente, não encontrei esse projeto em pauta. Até por nós estarmos no eixo, São Paulo-Rio, essa política que o professor coloca, tem que ser isso, uma política de investimento, de infraestrutura, que seja planejada, que não dá só simplesmente para ficar tapando buracos, apagando incêndio, como o professor falou. Eu fico pensando assim, está na hora e a partir desse momento, 2018 é um momento decisivo, já que a população está cheia de anseio, buscando esse salvador da pátria, que não existe. O que existe é a figura do cidadão exercendo seus direitos e participando de todo o processo democrático. Mas a partir agora de 2018, o recado tem que ser dado. Agora, quais são as ideias? Quais são os projetos para a gente dar continuidade ou fazer uma mudança mesmo na nossa política, a nível nacional, a nível estadual, para que no nosso município realmente a gente consiga sentir isso. Eu costumo dizer que, na verdade, o governo federal, ele nos analisa como uma grande floresta. E no município, a gente olha as árvores, né? E aí vai ter os nomes. O governo federal não consegue ver o nome aqui. Quem vê o nome é o município, é onde a gente sente as coisas acontecendo dia a dia. É isso. O senhor queria pegar, então, esse... Vocês apontaram essa questão do Salvador da Pátria. Nós estamos num ano eleitoral e eu falei bastante dessa questão da fragmentação, a própria fragmentação dos movimentos, que isso já vem desde 2013, né? As pessoas foram às ruas. Essa questão da ideologia, isso está muito dissipado. A gente hoje não tem isso tão claro como há alguns tempos atrás. O que a gente tem muito claro hoje é a luta contra a corrupção, a questão econômica. Como é que a gente mistura tudo isso nesse ano eleitoral? Como é que a gente consegue construir, então, um projeto para o país, tentando abarcar toda essa diversidade, cada grupo de interesse. A gente pensa no caminhoneiro, mas amanhã, se outros setores pararem, a polícia resolver parar ou os agricultores resolverem parar também, como é que a gente consegue trabalhar essa fragmentação para um projeto de país? Eu ainda acredito na política, na ideia aristotélica. Ou seja, é a política do coletivo. nesse primeiro momento nós resolvemos um problema pontual que foi dos caminhoneiros. Mas cada segmento tem as suas necessidades e a partir desses projetos que nos serão apresentados, nós vamos ter que fazer discussão. Só que nós só podemos partir a partir desse sistema democrático. cada possível pré-candidato que for apresentar suas propostas, ela tem que ser objetiva, tem que ser clara. O período que nós passamos foi um período de aviso. Olha, não aceitamos aquilo que parece que estava impregnado nas pessoas, ah, o jeitinho brasileiro, ele rouba, mas faz. Isso não cabe mais. O que nós temos que entender é que o ato de ser honesto não é para você bater palma, tem que ser do cotidiano da pessoa. Então, a partir desses projetos que vão sendo apresentados, cada cidadão tem que dar uma olhada, tem que estudar e tem que participar. Não interessa o lado, não interessa o projeto, mas tem que ter um projeto. A partir do momento que você conhece esses projetos, aí nós vamos ter literalmente um norte para o nosso país. Qual rumo nós vamos seguir? Um rumo de gestão a longo prazo, a curto ou médio prazo para resolver alguns problemas de ordem de urgência, com a questão da educação, da segurança pública. Eu vejo alguns falando a respeito da intervenção que nós acabamos discutindo bastante. O Rio de Janeiro passa por isso. Em determinado momento, no Rio de Janeiro, era propício isso, mas às vezes nós observamos que faltou planejamento. O ato de você planejar essa intervenção para acabar com determinado foco de violência, isso é do poder executivo, junto com o poder legislativo e até o poder judiciário fiscalizando tudo isso. Só que não dá para a gente, com a nossa democracia moderna, nova, ficar buscando um passado que acabou prejudicando muitas pessoas. Essa questão, como o professor colocou, na questão da intervenção, e tanto que eu acho que um dos motivos pelos quais fragmentou também e tirou um pouco da força da manifestação dos caminhoneiros foi justamente quando eles começaram a colocar uma pauta política, onde alguns estavam pedindo intervenção militar e daí a parte da sociedade começou a se afastar disso, além do esgotamento, da paciência, digamos assim, ou da necessidade da população e ficar sem combustível. Então, foram fatores bem distintos isso aí. E no tocante à relação à questão do projeto que nós precisamos atualmente, como bem colocou o professor, eu também acredito num projeto do coletivo. Mas eu acredito num projeto do coletivo que, obviamente, o presidente, os candidatos vão se colocar, vão apresentar suas ideias para poder indicar os diversos setores da sociedade. Obviamente, nós vamos aguardar educação, saúde, segurança pública, vamos esperar essas pautas que virão. Mas a gente não vê uma discussão que eu, particularmente, acredito o seguinte, que esse tipo de discussão tem que começar do micro para o macro. A partir do orçamento público de discussão no município, no bairro, discutir as situações do bairro, a sociedade, amigos de bairro, que são mais conhecidas, quais são as nossas pautas, como que nós vamos desenvolver. Sabemos que os recursos são limitados, porém, quais são as prioridades, quais são as situações estratégicas que serão benéficas para começar nos bairros. Quando se começa em comunidades, em grupos, se trabalha muito isso na economia solidária, de se discutir o desenvolvimento econômico local para daí, então, discutir toda a sua rede de ação para daí se expandir para a regional. Ou seja, começa trabalhando as diferentes identidades. Em Jacareí, nós temos identidades diferentes. Se nós sairmos do Vila Branca para irmos pregar a pés ou regiões mais rurais do município, nós vamos ver pensamentos, costumes e necessidades completamente distintas umas das outras. Não quer dizer que a do Vila Branca seja menos que a do bairro mais rural do município e vice-versa. Mas o que nós precisamos é discutir a identidade local e fazer com que os recursos sejam otimizados para poder atender essas demandas de diferentes pontos. Isso aí. Bom, TV Câmara, a entrevista de hoje está conversando aqui com o economista William Retamiro e com o professor Douglas Elias Ferreira sobre o momento política econômica que o país está vivenciando. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho